Rapaz, eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Salmo 27, verso 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Então de que eu terei medo? Entenda, muitas das vezes os desafios da vida, os obstáculos, as situações que passamos nos deixa com medo de arriscar, de tentar coisas novas. Mas entenda, Deus é a tua luz, Deus é a tua salvação. Então deixa o medo de lado, confie em Deus, porque Ele vai te ajudar em todas as suas tomadas de decisão. Peço orientação a Ele, continua a sua caminhada, Ele é a sua luz, sua salvação. Deixa o medo de lado porque Deus vai te sustentar todos os dias. Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Aqui é o pastor Vinícius da Igreja LBC, lugar de comunhão e recomeços.